Essa apresentação é para o primeiro coloquio de Políticas e Gestão da Educação da UFSCar de Sorocaba. Sou Ruth de Carvalho Angelini, faço parte do grupo de pesquisa GEPLAGE, que é o grupo de estudos e pesquisa Estado, Política, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação da UFSCar de Sorocaba, coordenado pelo professor e doutor Paulo Gomes Lima. Na minha formação acadêmica, fiz pedagogia pela PUC de Campinas, pós-graduação em psicopedagogia pela Faculdade São Luís de Sejaba de Cabal, pós-graduada em educador social pela Unissal de Campinas e mestrado na educação sócio-comunitária na Unissal de Americana. Já na minha profissão, na minha profissão na área da educação, trabalhei na FUMEC de Campinas, que é a Fundação Municipal para Educação Comunitária, como docente da EJA, como coordenador de unidade educacional, como professor articulador entre o professor da EJA Profissão e o professor da sala de aula. Trabalhei também, nos anos iniciais, na Rede Municipal de Educação de Campinas. Trabalhei nessas duas redes por mais de 20 anos. Nessa apresentação, eu titulei esse trabalho como Linguagem Poética e Diferentes Tipos da Educação. Esse trabalho trata de uma pesquisa sobre ações educativas da literatura e música com o grupo de idosos da Cisguanabara em Campinas, que faz da poesia um encontro com o prazer de continuar sobrevivendo nesse mundo com tantos preconceitos e violência contra o idoso. Nela, encontramos relatos que se fez presente na dissertação de mestrado, Linguagem Poética e Educação Sócio-Comunitária, uma resimplicação da vida social do idoso. Porém, nessa apresentação, estarei fazendo apenas um recorte dessa dissertação e apresentando tipos diferentes de educação e a educação de idoso. E alguns pontos falarei também do aluno da EJA da Terceira Idade. A Linguagem Poética e os Diferentes Tipos de Educação, sabemos que o ser humano passa por diversos tipos de educação ao longo de sua existência, que são diferenciados pelo meio ambiente em que está inserido. Portanto, nessa apresentação, vou ficar em algumas delas, como educação formal, educação não formal, educação informal e educação sócio-comunitária. Maria Glória Ghosn diz, em 2005, que a educação ganha importância na era da globalização porque a elevado grau de competitividade ampliou a demanda por conhecimento e informação. Entretanto, a diferença entre hoje e o ontem não é apenas quanto ao aumento da demanda, mas quanto à qualidade do tipo de educação que é oferecida. Já o Brandão diz que não há uma forma única em modelo de educação. A escola não é o único lugar onde ela acontece. Talvez nem seja o melhor. O ensino escolar não é a única e a prática e o professor profissional não é o único praticante. Porém, penso que uma sociedade letrada e urbana e ainda na escola é o espaço ideal para que as pessoas adquirem o conhecimento básico da aprendizagem de leitura e escrita para conviver com os outros e não sofrerem tantas exclusões, que embora sabemos que a escola brasileira passa por muitos conflitos e desafios. A linguagem poética na vivência dos idosos escolhi esse tema para compreender se a poética vem ao encontro do que eles procuram enquanto expectativa de melhoria da qualidade de vida, os entrados que ocorrem para uma convivência bem-estar nessa idade avançada. Quanto aos encontros semanais do Cis Guanabara, o grupo pesquisado, como alguns dizem, aqui é o espaço, aqui nesse espaço é o lugar onde podemos extravasar nossa linguagem poética. Nos encontros e na socialização com outros grupos, entre um poema e uma música, há um conto, há um encanto ao se adiar lugar e dando sentido às suas existências. Na ressignificação de viver em grupo, eles se organizam e se agilizam para a atividade intelectual, quando criando poemas, reinventando contos e campam músicas que lhe aquecem a alma, saindo do meio das famílias, estão como sinalizando aos familiares, ainda somos importantes, somos capazes, só estamos vivos. Já na EJA, o aluno de terceira idade, esse aluno também vem ao encontro de algo, de sonhos, em busca de algo que se perdeu ou que ainda nem teve, com a aquisição da leitura escrita. E nessa busca, ele quer uma convivência melhor com o outro. E o professor tem que ter consciência disso. E também digo que ensinar e aprender, e ler e escrever são atos políticos. A educação formal foi sendo constituída pela sociedade como uma necessidade para a formação do homem civilizado, que a sociedade exigia que tivesse uma aprendizagem com a leitura escrita para os meios urbanísticos. na FUMEC, com a criação da FUMEC, ela teve um ganho porque ela procurou, a partir da aprovação da nova Constituição de 1988, ela estendeu o direito à educação àqueles que não haviam concluído o ensino fundamental, como jovem, adulto e idoso. Nessa informação, Angeline Dias, 2010. E quanto eu digo que na formação, na educação formal, a maioria desse grupo, todos desse grupo participaram de uma formação. E enquanto que na FUMEC, muitos estavam no início da alfabetização, no início da aquisição da escrita. Já numa educação não formal, não deve ser vista em hipótese alguma com algum tipo de proposta para a alternativa da educação formal. Não, ela vem, ela não é definida pelo que não é, mas sim pelo que ela é. É um espaço concreto em formação, com aprendizagem, saber e para a vida em coletivo, como diz Maria Glória. E também ela diz que a proposta de uma educação, essa educação, não é para substituir, mas ela vem integrada a outros tipos de educação. Identifiquei algumas atividades desse grupo com atividades culturais e sociais do Sesc de Campinas, com oficinas oferecidas de memórias, de literatura, de atividades musicais. A educação informal já é entendida aquela que acontece no decorrer da nossa existência, o tempo, o espaço, onde a família é presente, a educação religiosa, a mídia, a comunidade, enquanto espaço de convivência social. Parque Fernandes diz que a educação pode ser e ter percepção gestual, moral e de comportamentos provenientes dos meios familiares, de amizades, trabalhos, socialização midiática e nos espaços públicos e repertórios são expressos, captados de forma sistemática. Já a educação sociocomunitária faz parte do programa de mensagem da Unisau de Americana, que tem como uma de suas finalidades desenvolver estudo e pesquisa na área de ciências e educação, tendo como núcleo a investigação da sociocomunitária. A educação sociocomunitária como Severino Antônio diz, que o pesquisador, o educador sociocomunitário, assim como o educador em geral, precisa saber interpretar as vozes do sujeito com quem convivem. Preciso ser interlocutores, isso quer dizer duas coisas fundamentais. Primeiro, você escuta só e trata o outro como sujeito. Se tiver a escuta da alma dele, não é só falar coisas agradáveis e de consenso, mas também de conflitos, dores e questões a serem resolvidas. Se você não tem a escruta, não há relação educativa. Na conclusão desse trabalho, a pesquisa acadêmica é importante, porque nos permite entender e reconhecer os diferentes conceitos da educação na tese dos autores e confrontar com nossas práticas pedagógicas, sociais, culturais, presentes na comunidade, na nossa sociedade. Assim, percebemos que há diferentes formas de educação que não estão separadas, mas se integradas. E na pesquisa realizada com essa vida social, vida social e sócio-comunitária desse grupo do idoso, mostra que na contemporaneidade, apesar de tantos percalços, essa faixa etária ainda encontra meios de exercer sua identidade, minimizando preconceitos para poder viver poeticamente a cumplicidade da vida. Assim, termino essa apresentação e passarei um vídeo. Obrigada pela atenção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL